gente o cartão genial chegou a poucos meses aí porém os milheiros e vendedores de cursos praticamente já estão né matando o cartão o cartão já tá cortando alguns benefícios aí culpa de quem culpa de muita gente aí né colocando uma turma de gente gente dentro da sala VIP tá bom vamos vamos explicar mais esse detalhe aqui para você o que tá acontecendo tá bom só lembrando que eu sou corretor porto seguro trabalho com a linha completa de seguros e tá tendo promoção aqui dentro da Porto fecha um seguro alto mas Júlio que é um seguro alto segundo de carro ou moto né independentemente das coberturas e tá ganhando um desses cartões bonitos aqui ó que a Porto tem top demais chama chama no zap chama chama aí né que eu vou te atender aí show o nosso site manual dos cartões.com a prova geral em massa mais de 10 mil cartões emitidos lá né cara nosso site sempre foi muito bem nesse quesito beleza vamos lá então vamos comentar um pouquinho aqui a respeito aí né do cartão genial para quem não conhece o editor vai colocar o cartão aqui ao lado o cartão genial é da corretora do cartão genial e que tinha e tem né o seu cartão Masterca Black e limitado as salas vips aí com cartões adicionais e grátis que você poderia levar acompanhantes porém nos últimos dias aí né isso aqui é exclusivo tá gente o cartão genial mandou esse e-mail aqui né para algum dos meus clientes aqui e eles me mandaram olha só gente é genial Olá tudo bem como vai a partir do dia 5 de setembro de 2024 a regra para a utilização da sala VIP ilimitada com cartão genial sofrerá alteração agora somente titulares somente titulares e adicionais do cartão Black da genial poderá utilizar os serviços ilimitados as salas vips lá onde que tem aqui portanto não será mais permitido o uso de benefícios nos benefícios para acompanhantes que não possuem o cartão de crédito vamos lá tá ruim hein eu falo gente cartão que no Brasil não pode dar acesso a limitar da sala VIP não não pode cara que enche a sala VIP o pessoal aproveita bastante o brasileiro cara eu vou ser sincero com vocês né diferentemente de outros lugares do mundo aqui parece que é um desespero um pouco maior cara cara não dá para entender sério mesmo né as pessoas realmente aproveitam as oportunidades fazendo com que né todo mundo saia perdendo tá gente todo mundo sai perdendo o cartão da genial você poderia levar acompanhantes né você fala assim ah eu quero um convidado beleza né passava no seu acesso lá porém gente que que as pessoas fazem ao invés de colocar um coloca uma turma lá dentro é igual academia que vai o bando de Enzo né vai a turma lá dentro e o banco não aguenta cara vou ser sincero com vocês porque eles têm que pagar imagina só geralmente eles pelo que eu fiquei sabendo né eles pagam 20 dólares por entrada só para você ter ideia né aí você pega 20 dólares geralmente as manada aí as pessoas andam em manada né vai lá leva cinco seis pessoas vão colocar cinco pessoas cara praticamente aí né sem dólares é convertendo isso cara 600 reais que o banco leva leva aí né para ele recuperar 600 você tem que ter que gastar muito no cartão não então você tem que ter muitos produtos é o que vem acontecendo em vários bancos cortando esses acessos né aos convidados porque realmente as pessoas levam manadas lá para dentro né várias pessoas gente o que acontece né e por aí né cara não tem necessidade né a pessoa leva aquele bando de gente porque quanto mais eu uso cartão mais né mais pessoas vão entrando lá dentro e e fica cheio bom paga conta aí todo mundo sai perdendo logo logo vocês podem anotar esse cartão vai cortar os adicionais só vai deixar para o titular vocês vão ver cara vocês podem perceber XP começou assim o banco Inter começou assim Bradesco né e vai acabando porque as pessoas aproveitam muito da oportunidade não é porque que é ilimitada você levar às vezes um outro né mas não é para você colocar comprar todo mundo lá dentro a manada né não gente vai devagar por isso que muitas pessoas aí várias pessoas né serviço de três quatro cinco pessoas aí acabam com todos os cartões as pessoas aproveitam muito então realmente é não aguentou cara de três meses aí de uso de cartão aí praticamente né que as o cartão foi lançado ali né ele já praticamente aí já tá bom guia nas pernas e infelizmente quem sai perdendo é nós nós não temos um cartão mais ilimitado quando realmente vou precisar não adianta cara gente eu já vi né quando eu tava viajando e teve um cara que tava viajando em turma né eu acho que isso é rápido eu vou ser sincero porque todo mundo sai perdendo sabe a gente nem tu o cara colocou 26 pessoas para dentro de uma sala de cara tipo assim um tumulto ele durante uma só vez é o cartão permite permite mas esse tipo de pessoa faz com que os cartões acabam né Talvez ali você quer levar sua esposa seu irmão seu filho alguma coisa assim aí você não tem mais você não consegue levar né aí com o cartão adicional já limita nessa quantidade de pessoas tá bom eu entendo é genial fazer isso gente porque realmente ainda chega num ponto que tá praticamente insustentável tá essa quantidade de salas VIPs aí que vem né que vem surgindo aí as pessoas e assim tá lotada tá gente fala a verdade tá valeu a luz para você ver à noite 8 horas da noite cara tem um negócio assim absurdo a quantidade de pessoas não tem o suporte para a demanda por isso fica tão cheio e o produto sai tão caro para o banco tem gente só coloca o dinheiro lá não usa o cartão né só para acessar a sala VIP aí o banco vai lá e faz as contas não vem e realmente quem vai usar não aguenta usar depois aí infelizmente é o que acontece aqui no Brasil show abraço tamo junto e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto